Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra um provador exclusivo, gente! Tô aqui na C&A, vou selecionar alguns looks aqui pra ano novo, pra Reveillon, com 30% de desconto. Na verdade, tá todo o aplicativo dando 30% com o nosso cupom, mais um cupom exclusivo de Natal. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. E aí eu fiz minha seleção aqui de looks pra Reveillon e vou pegar alguns looks que eu já tenho também, que eu fiz aí recentemente pra vocês reunir tudo por aqui. Então bora acompanhar esse provador de hoje. Vou deixar o link das suas peças aqui abaixo juntamente com o cupom, tá bom? Os 30% não são só nessas peças, é todo o aplicativo. Todas as peças vendidas em drag por C&A tá aplicando 30% até o dia 27 do 12. Então corre pra aproveitar, amoras! Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um provador aqui na C&A, gente! Tanto o look lacre, peguei aqui uma seleção de looks tanto pra Reveillon quanto pro verão agora. Muita peça linda! Tenho certeza que vocês vão amar! Mas antes de mais nada, eu preciso dar o recado principal aqui pra esse vídeo maravilhoso que está rolando 30% off em todas as peças da C&A através do aplicativo, tá bom? 30% off até o dia 27 do 12, só com o nosso cupom, a promoção exclusiva. Então, colocar no código de consultora Tamara Geisa juntamente com o cupom, eu acho que é meu Natal 30. Vou deixar aqui na tela certinho pra vocês, tá bom? Corre pra poder adquirir todas as peças, todas as peças do aplicativo vendidas e entregas por C&A que não estão remarcadas, tá? Aplica nesse cupom, tá bom? Então corre pra aproveitar. E pra vocês aproveitarem, então, como eu disse, fiz uma seleção aqui e já vou começar com esse branco maravilhoso. Gente, olha esse vestido branco! O único detalhe, tá? Eu achei o decote dele um pouco grande pra mim, ou eu daria um pontinho aqui assim, ó. Ou então apertaria aqui um pouquinho as alças, que eu sou pequenininha, assim, então não é muito parâmetro, não. Eu até experimentei dele já um lilás pra vocês, muita gente surtou e agora achei o branco. Chegado de pertinho pra vocês verem a perfeição desse lese, gente, que lindeza! Esse daqui tá R$279,90, tamanho PP, e aí ele tem um fecho aqui na lateral. Lembrando que o valor, né, eu deixo aí sempre na tela passando pra vocês, o nosso editor coloca já com os 30% off, tá bom? Aqui, gente, ele tem, ó, esses detalhes e os botõezinhos aqui. Como eu disse, achei o decote dele muito mara. Só daria um pontinho pra poder ficar mais certinho na hora de abaixar, não ficar, né, incomodando nem nada do tipo. Ele é todo forradinho também, ó, o forrinho dele vem até aqui, deixa eu virar assim pra vocês verem de costas. E uma perfeição, define, né, amores? Porque isso aqui, pro réveillon, pro Natal, ou até agora pro verão, inclusive, você sabe o tanto que eu vou o branco off-white pro verão. Dá pra dar um ponto de cor aqui também com bolsinha colorida, sandália, super adoro, gente. Olha isso, gostaram? Eu, que lute, que já tô desejando esse conjuntinho. Olha isso daqui, amores. Se o short já fica lindo com blusinha básica, com o conjunto, então, eu piro, gente. Essa daqui, PP, R$89,90. Nossa, achei muito, muito, muito lindo. E eu gostei do tom desse paite, porque ele não é aquele dourado falso que eu falo com vocês, que é super dourado. Ele é tipo um champanhe, tá vendo? Muito chiquitoso, todo forradinho, top também, ó, é todo forradinho. Muito mara, gente. Aqui eu colocaria até um blusinho branco, assim, por cima, ficaria lindo. Olha isso. Será que eu já tô surtando, amoras? Olha esse vestido branco, gente. Que coisa mais linda da vida. Ele tá R$179,90, tamanho PP. Já vou falar, porque eu já tô de olho, né, desejando. Gente, ele é muito grosso, encorpado, sabe? Muito lindo. E aí vai dar um super desconto, com 30% off, né? Olha só os detalhes pra vocês verem. É que ele tem como se fosse um lastex, né? Esse elástico, assim, que deixa mais franzidinho. As alcinhas dele amarra. E aí também não achei ele transparente, tá? Porque, como eu disse, o tecido dele é mais grossinho. Então, achei que ficou super encorpado. Ele é um comprimento mais midi, assim, pra new midi. Que é entre o longo e o midi, né? E aí, até começou a dar a linha aqui. Olha que lindeza, gente. Sem muitas palavras. Porque esse daqui, assim, ganhou meu coração. Eu acho, se eu não me engano, que eu vi outras cores dele lá também, tá bom? Mas esse branquinho aqui, muito a cara da Tamara. Necessitada. Gostaram? Quem viu aí o nosso vídeo de tendências de vestidos de verão, gente, viu que esse daqui é um modelinho que vai super usar. Que é um modelinho breezy, né? Que é essa proposta mais larguinha, mais soltinha no corpo, sabe? Acho lindo pro verão, assim, inclusive. Mas, pra quem não gosta, dá super pra colocar também um cintinho. Quem prefere, assim como eu, às vezes eu gosto de acenturar a peça, sabe? Então, colocar um cintinho aqui também. Mas achei ele muito lindo, gente. Tanto pro rebeio, quanto pro verão agora também, pra levar na mala de viagem. O único detalhe, ele é um pouquinho transparente. Eu estou de Libia aqui, tipo aquele estampa sexo. Mas, mesmo assim, tá marcando um pouquinho. Não é meu peito, tá? É o silicone do Libia aqui, tá bom? Mas, ó, a primeira coisa que eu amei nele foi o decote. Achei super ok. Não é muito vulgar, não fica caindo. As mangas também, eu adorei. Tem essa amarração aqui, que é só de enfeite. Mas que dá todo o charme da peça, né? Com esse franzidinho, que elas ficam mais bufantes. E, como eu disse, ele é mais larguinho. O comprimento também eu gostei. Achei que não ficou curtinho. E ele tem essa modelagem mais ampla. Deixa eu ver informações. 169,90, tamanho P. Às vezes, o PP ficaria até mais certinho pra mim. Que ia ficar um pouquinho mais justo, né? Mas não que o PP também ficou muito grande, não. É porque a modelagem dele é mais amplazinha, tá? Mas eu colocaria um cintinho aqui, como eu disse, também. E ficaria mara. Olha que lindinho, gente. Gostaram? Ai, meu Deus. Perfeição existe. Eu posso provar. Amores, deixa eu falar com vocês. Mais um vestido lindo que eu trouxe aqui como opção pro Réveillon pra vocês. Olha esse vestido, Brasil. O que é isso? Inclusive, na loja que eu estou, ele estava indo nas últimas peças. Então, tomara que ainda tenha no site pra vocês. Ele tem, gente, essa corda aqui que amarra no pescoço. Fica muito lindo. Dá pra tirar também a corda, tá? Ela é soltinha. Então, dá pra deixar só tomar aqui cá. Se você quiser, dá pra amarrar a corda só no pescoço. Enfim, vou usar a criatividade. Mas ele tem, gente, esses lurex no dourado. Olha que lindeza. Muito perfeito, né? O forro dele é até aqui, assim, ó, na altura do joelho. Olha que lindo. E aqui nas costas, ele tem o lastex também, ó. Então, fica bem acinturadinho. Esse é tamanho PP, R$299,90. E, gente, sério, um caso de amor apenas. Olha esse vestido aqui, Brasil. Por favor, se alguma amora for passar o Réveillon, me marca. Porque eu quero ver os looks de vocês lacrando aí no Réveillon com essas peças. Inclusive, esse daqui, que eu estou desejando ele, gente. Mas eu não tenho nenhum lugar ainda pra ir no Réveillon. Acho que ele é a cara de um Réveillon na praia, assim, né? Muito chiquetoso. Amei, amei. Gostaram? E agora, amoras, coloquei aqui, gente, um jeans com paiteiro. Que eu amo, amo, amo. Na verdade, eu queria muito experimentar essa blusa de paiteiro, né? Que recentemente eu experimentei pra vocês a calça, a outra blusinha, a outra modelagem. E essa daqui, gente, ganhou meu coração, ó. Um ombro só, manguinhas, vou fazer esse jeito que eu amo. Ela é muito maravilhosa. Ela tá tamanho PP. R$189,90. E deixa eu chegar de pertinho pra vocês verem a perfeição desse paiteiro no branco. E aí, o que eu fiz agora aqui foi combinar ela com a calça jeans. Por quê? Às vezes vocês acham aí que o paite, né? Shine, shine, shine. É só pra essas ocasiões de Réveillon. E o shine, shine, shine. É só pra essas ocasiões de Réveillon, festas e tudo mais. Então, não. A gente consegue trazer também pro dia a dia, ó. Com calça jeans, com sandalinha, tá vendo? Então, dá pra montar muitas produções com paiteiro. Claro, também pras festas, né? A gente colocaria aqui uma calça social, um shortinho branco. Muito mara fica pro Réveillon, mas com jeans também a gente consegue super usar, tá bom? Inclusive, essa calça jeans tá linda, gente. Tá tamanho 36, R$159,90. Ela veste muito bem também. Olha isso, que perfeição. Bicho muito maravilhosa. Amei a lavagem dela também, o tom. Olha isso. Gostaram dessa produção também? Vai me contando aí. E eu já vou começar o quê? Com o paite, gente. Tem um pra Natal, pra Réveillon, como eu disse. Mas também a gente pode usar essas peças super no dia a dia. Esse shortinho de paite aqui tem a blusinha de gola que eu não peguei. Mas, não, ela não é de gola. Ela é assim, eu acho, de manguinha. Enfim. E tem o cropped também que eu peguei. Aí eu vou colocar o cropped com ele. Vou colocar o cropped com outra calça também. Que aí vocês veem também a versatilidade das peças, tá? Já começando mostrando essa belezura, gente. Olha que coisa mais linda. E o que eu amei, ele é todo forrado. Porque geralmente o paite dá uma pinicada, né? Esse daqui não. Ele tá R$199,00, tamanho R$36,00. E aí ele tem essa faixinha aqui, ó, de paite também. Que acompanha. Vestiu super bem, ó. Ficou certinho. Também não achei que ele ficou curto, tá? Achei que ficou bem bacana no corpo. Aí, como eu disse, coloquei aqui agora com essa blusinha branca. De cola alta. Olha que linda. Ela é tipo um jacar, tá vendo? Um tecido mais grossinho, né? E aqui, gente, ela não tem bucho. Aí eu coloquei aqueles bojinhos soltos. Vocês já sabem. Que eu sempre uso assim, soltinho por dentro. Pra não ficar transparente. Vamos ver informações. Ela é tamanho PP. Deu R$89,90. E olha só que gracinha que ficou, gente. Essa combinação. Então, ó. Acho que a gente vai ter com blusinha branca. Dá pra usar na virada. Dá pra usar, né? Super em eventos de final de ano. Tô colocando aqui com essa sandália. Olha que linda também. Daqui da Senhá. Ela é toda de vinil. Tá vendo? Com esse salto taça, gente. Isso daqui combina com tudo. Olha só, transparente. Dá uma alugada nas pernas. Fica mara. E aí, primeira combinação. Então, ficou assim. Vou colocar a blusa, o cropped, né? Do shortinho pra vocês verem também. Eu, que lute, que já tô desejando esse conjuntinho. Olha isso daqui, amoras. Se o short já fica lindo com blusinha básica. Com o conjunto, então, eu piro, gente. Essa daqui, PP, R$89,90. Nossa, achei muito, muito, muito lindo. E eu gostei do tom desse paite. Porque ele não é aquele dourado falso. Que eu falo com vocês, que é super dourado. Ele é tipo um champanhe, tá vendo? Muito chiquetoso. Todo forradinho. Top também, ó. É todo forradinho. Muito mara, gente. Aqui eu colocaria até um blazinho branco, assim, por cima. Ficaria lindo. Olha isso. Vai usar muito brilho. Shine, shine, shine. Já falei com vocês, né? Vou colocar aqui o cropped com uma outra calça também. Pra vocês verem aí as possibilidades de looks com o paite. Oh my God. Hoje tá difícil gravar. Tá difícil. Isso aqui é o surto da grande. Gente, cada look que eu coloco, eu falo, vou pedir esse. Vou pedir esse. Vou pedir esse. Porque eu sempre peço também, gente, online pelo aplicativo ou site. Porque a gente tem cupom de desconto, né? Aqui na C&A, que é o código de consultoria da Maragesa. Tudo maiúsculo da 10% off. Então, claro. Como sou boba nem nada, aproveita o nosso desconto aí também. E aí vou separando os que eu quero pedir. Agora, esse daqui eu vou pedir com toda certeza. Olha aí, vocês vão me ver usando em breve. Olha essa calça, Brasil. Tem ela também, gente, no off-white. Acho que ficaria lindo também a off. Mas eu preferi pegar essa beige porque eu comprei uma off recente aqui na C&A. Vocês lembram? Essa daqui, ó. Pantalona tamanho 36. Pensa no tanto que vestiu bem. Sério. Uma das pantalonas mais lindas que eu já experimentei nos últimos tempos. E um, veste perfeitamente. E aí com o croppedzinho de paite. Então, pra vocês verem, gente, a versatilidade do conjunto, né? Dá pra usar o short com outras blusas, o cropped com outras calças. E o surto bem completo. Gostaram, amor? Assim, conta aí. Desejando essa calça, gente. Sério. Gente, eu que fiquei tão empolgada que eu acho que eu esqueci de falar. Informações da calça. Ela é 179,9, tamanho 36. Eu fui olhar aqui agora pra poder pedir pra mim. Pra ver se o tamanho ficou certinho. 36 ficou certinho mesmo. 179, mas aí tem o nosso cupom, né? Eu sempre coloco aqui na tela pra vocês a edição. Fala aí, editor. Coloca quanto que fica com o nosso cupom. Pras meninas saberem também. E eu também vou correr pra pedir a minha. E agora, amoras, um vestido de lese, gente. É um midi, sabe? Muito, muito, olhando. Olha isso. Deixa eu mostrar todos os detalhes. A empolgação fica grande, né? Aí eu já vou atropelando as palavras. Foco, Tamara. Foco, Tamara. Tamara. Os looks Tamara. Deixa eu falar com vocês, gente. Essa manguinha, eu amei, amei, amei. Eu amo alcinha assim, ó. Que fica com esses babadinhos. Um pouco de romantismo no look, sabe? Aqui, ó. Nessa parte do busto, ele tem um lastex. Até nas costas. Então, lastex todo. Ele tá sem o valor. Vamos ver no site. Deixo aí pra vocês. O tamanho dele é PP. Ficou certinho. E ele é todo forrado. Até que na altura da coxa. E o comprimento mais midi, como eu disse. Aí embaixo, ele tem esse balanço. Mara Picoat. Fica uma leveza linda, gente. Olha essa sandália também. Tanto que combina com todos os looks. Já tava aqui pensando. Nossa, eu acho que eu preciso dessa sandália. Ela é muito basicona, sabe? Tipo, vai com tudo. Adorei. E aí, ó. O próximo, então, ficou assim. Esse vestido Mara também. Que dá super pra usar no Réveillon, na virada. Ou também, gente. Colocar um ponto de cor que vocês sabem que eu adoro pra usar no verão. Então, uma bolsinha aqui transpassada vermelha, pink, verde. Uma rasteira também, sandália colorida. Fica muito linda. Eu sou apaixonada com branco no verão, né? Então, acho muito versátil. Gostaram? E agora, quem quer chegar lacrando. Pá! Gente, olha esse conjunto. Shine, 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 shine. Muito brilho, Brasil. Olha isso, gente. É um croppedzinho. Todo no paite prateado, ó. E aí, gente. Esse é daquele paite que até vira, assim, ó. De tanto paite. E eles são grandes, sabe? Bem granões. O paite é bem chamativo mesmo. E a saia, a mesma coisa. Olha que lindeza que ela tá, gente. Nossa. Eu confesso que eu não era muito de paite, tá? Mas agora eu estou desejando várias peças. Recentemente, eu comprei um conjunto que eu até mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês. E agora eu estou namorando outros. Olha que lindo esse prateado. Aquelas, né? Prateado não tem. Não tem paite prata. Ele tem uma fenda aqui, gente, que dá um poder. A peça de paite por si só, ela traz esse poder, esse luxo, né? E aí, com essa fenda, então, nem se fala. Olha o tanto que vestiu bem. O top tá R$139,90. Tamanho PP. E a sainha. Gente, a sainha tá sem etiqueta, tá? Mas eu deixo aí na tela pra vocês. O valor e informações dela é tamanho R$36,00, tá? Ficou certinha. A R$36,00 também. E olha que isso, Brasil. Olha isso, Brasil. É muito poder pra uma pessoa só. Vocês gostam, amor? Mas me contem o que vocês acham. E eu falei que vai ter muito brilho, né? Vai ter muito brilho, gente. Olha isso daqui. Também é um paite também pequenininho. Ó, bem pequenininho. Olha que gracinha. Bem delicada, tá vendo? E dá um tchan na peça. Ela é toda forrada no beige. O shortinho também é todo forrado no beige. Acho que aí tá puxando mais a blusinha pro beige. Porque tá dobradinho aqui. Mas ambos são forradinho no beige. Com esse paite branquinho. Muito lindo. Eu acho que o paite do short é um pouquinho mais juntinho, olha. Um do outro do que da blusa. Então a blusa dá um pouco mais de transparência. Mais enforrada, tá? Só pra vocês terem uma noção. Essa daqui tá um pouquinho grande debaixo do braço. Deixa eu ver o tamanho dela. É PP, gente. R$179,90. Porque a pessoa aqui é muito estreitinha aqui, ó. Então às vezes eu daria só um pontinho. Assim pra ficar mais certinha, sabe? Eu tenho essa parte muito fininha. Até com sutiã eu tenho problema pra comprar. Porque é bem estreitinho. E o short eu achei que ficou certinho. Certinho. Deixa eu ver também informações dele. Ele tá tamanho PP também. R$199,90, ó. E ele é todo forradinho. Então não marca. Fica bem confortável. Tá vendo? Então mais um lookinho aí de milhões. Pra essas festas de final de ano. E tem também a opção de calça. Pra quem não gosta de short. Vou colocar pra vocês verem. E olha só a opção com calça. Amor, isso fica parecendo um macacão, né? Parece mais uma joia do que uma roupa. Gente, com esse brilho. E olha isso. Essa calça também tá muito linda. Ó, ela tem a lapela aqui na cintura. Vestiu bem. Tem o fecho aqui na lateral também. Deixa eu ver informações pra vocês. Essa daqui tamanho PP. R$299,90, tá? Gente, ela também é toda forrada. E inteira não vai ter. Olha que perfeição que ela tá. A barrinha dela ali também, ó. Ela tem um barradinho. Inclusive eu vi dela no preto também. Tem ela em cropped preto que eu vi lá na Aranjo. Não peguei porque assim... Já é muito surto pra um provador só, né? Mas também eu achei que vocês iam preferir clarinha agora pras festas, né? Mas tem pretinho também pra quem gosta. Pra quem quiser. E aí, gente, olha isso. Que coisa mais linda. Parece um macacão, né? Fica muito poder pro look, gente. Vocês gostam? Agora, olha essa combinação que eu montei. Amor, que lindeza, gente. Peguei essa calça pantalona que assim... Apaixonei. Essa não está de brincadeira nas pantalonas, sério. Estão vestindo muito, muito, muito bem. Olha essa que linda. Ela não tem o botão aqui, né? É tipo esses invisíveis. Tipo calça social mesmo. Muito, muito maravilhosa. Adorei o comprimento também. Adorei ela toda, gente. Tamanho 36. Essa é a modelinha Wide Leg, tá? Ela está R$199,90 o valor dela. E esse vermelho, gente, fica lindo agora pra Natal também. Claro, né, gente? Em várias ocasiões. É super versátil. Como eu sempre digo. Não fiquem na cabeça de vocês que são só pra festa de final de ano. Dá pra usar em muitas ocasiões essas peças, tá bom? E aí, gente, eu não vim de sutiã. Então, eu tô colocando boijinho solto aqui dentro. Porque senão fica transparente. Branco, vocês já sabem, né? Mas olha essa blusinha, gente. Com esses fios dourados. Que perfeição. Ela é tipo uma camisa, sabe? Com mangas bufantes. Bem chiquetosa. Vamos ver informações. R$169,90 o tamanho P. Eu pegaria também, bebê, se tivesse. Pra ficar mais certinho. Porque eu sou pequenininha aqui. E tem que colocar um sutiãzinho branco por baixo, tá, gente? Ou um libe, um top, alguma coisa. Ela tem esse punho de elástico. Que dá tanto pra colocar pra dentro da calça. Ou também dobrar. Assim, ó. E aí fica bem certinho. Tá vendo? Olha que lindeza, gente. Eu amei, amei esse look também. É aquele look de milhões, tá? Tipo, bem mulher poderosa. Seus gulosos. Bom, minhas amoras, então é isso. Espero que tenham gostado destes looks. Latres pra vocês lacrarem no Rebellion. E um melhor. Com 30% off, tá? Então corre pra aproveitar. Não são só essas peças. Como eu sempre reforço aqui. É todo o aplicativo. Todas as peças vendidas e entregues por C&A. Que não estão remarcadas. Aplica o cupom, tá? Se você é nova por aqui, não deixa de se inscrever no canal. Curte o vídeo. Compartilhe com as amigas. E me segue lá no Instagram também. E arroba tamarageiza. Porque sempre que tem achadinhos, cupons exclusivos. Eu compartilho por lá, tá? Um beijo. Amores, fiquem com Deus e arrasem aí na virada.